Dois dias a gente tá aqui nesse problema de vida terrível, dois dias sem futebol. Hoje até rolou uns amistosos assim na Europa, mas todo mundo contra o time. Imagina o Arsenal jogar igual hoje tá jogando. O Arsenal não tem ninguém no time, tá todo mundo na Copa do Rio. Exatamente. Eu fui dar uma olhada lá nas apostas, né? Porque a gente gosta um pouco de apostas. Um Fiorentina e Always Ready. Aí ó. 9 a 0 Fiorentina, não teve jeito nem de entrar. Jogasse, jogasse. Mas o nosso negócio aqui hoje é Copa do Mundo porque amanhã tem alguns jogos que podem agradar a você. Eu acho que a gente vai ter o melhor dia das quartas de final é amanhã. Porque vamos ter Croácia e Brasil ao meio-dia e depois 4 horas Holanda e Argentina. O pau vai começar a quebrar. Eu já penso o seguinte, que Holanda e Argentina, a minha expectativa é para o maior jogo da Copa até aqui. E Brasil e Argentina, oi Brasil e Croácia, vai dar Brasil fácil. Marcão, concordo com ele rapidamente, assim, só uma introdução. Vão ser dois grandes jogos, né? Eu só gosto que dá Brasil e dá Argentina. E Léo? Boa. Eu já acho que a Holanda e a Argentina vai ser aquele jogo da proposta de jogo da Argentina com a Holanda mais retraída. Diferentemente do que todo mundo já acostumado a ver da Holanda, né? Quem gosta de futebol. O futebol é um pouco mais retraído, tentando buscar um contra-ataque com a Argentina mais com a bola. E o jogo do Brasil, eu acredito, assim, não pelo fato de eu ser torcedor, mas eu acredito pelo futebol que tem jogado. E a geração croata é um pouco mais velha, eu acho que da Brasil com um pouco de facilidade. É engraçado mesmo, a gente vai falar mais sobre o jogo especificamente, mas a Holanda talvez seja a primeira boa seleção da Holanda que se caracterize pela defesa. A defesa da Holanda é muito boa, com muita gente talentosa, né? O Van Dijk não me deixa mentir. Galera, Monos... Virgil, né? Você não gosta do nome Van Dijk. Virgil Van Dijk. É, Virgil. Eu não gosto de usar o Van Dijk, não. Problema com o pai, com o abandono. É mesmo? A mesma coisa do Memphis, né? O Memphis, que normalmente é o Depay. O Memphis. Porque normalmente o jogador da Holanda usa o sobrenome, né? É a maioria do mundo, né? Isso, aí você seria Depay. Depay. O Memphis usa o Memphis justamente por causa de um problema que teve com o pai. Ou é Memphis. Memphis. É a piada interna. Essa piada é eterna, né? Monos e NFT Cup, mais uma vez, eu sempre digo, a gente está aqui fazendo esses programas da Copa do Mundo, sempre com o apoio e a parceria da Monos, que lançou a plataforma NFT Cup, para você se divertir cada vez mais com a Copa do Mundo, assistir aos jogos, investir o seu dinheiro na seleção que você gosta mais, investir o seu dinheiro no jogador que você acredita que vai brilhar na Copa do Mundo. E a partir do momento que esses caras se dão bem na Copa, passam de fase, brilham nos jogos, o seu investimento rende e você ganha o seu dinheirinho que serve depois para fazer como o Marcão, os investimentos em criptomoedas, como o Marcão é um dos maiores investidores da Monos até agora. Eu espero chegar até o final da Copa na briga ali, pau a pau com o Marcão, porque o Marcão está brilhante. Eu devo assumir para vocês aqui que eu estou acompanhando o programa desde sempre, é claro, eu sou um grande doador aí da Monos, sou um doador, de palpite eu não estou brilhando. Lembrando que hoje a gente vai já dar as dicas de compra de NFTs para os jogos de amanhã, para os dois primeiros jogos das quartas de final da Copa do Mundo. Algumas novidades aqui da Monos, quando a gente passar o VT, daqui a pouco o Fusca vai chamar, a gente vai dar algumas novidades. O que é isso, Marcão? É a sua vez. Deixa eu fazer isso hoje. Tiagão, roda o VT aí, meu filho. Monos e NFTCup, aponte o seu celular para o código QR que está na sua tela, baixa o aplicativo da Monos e aprenda a investir o seu dinheiro no NFTCup, que é muito divertido e você vai se dar bem. Já passando aqui pelo chat, mandando um grande abraço para o Bruno Vianne, mandando um abraço para você. Meu amigo, meu grande amigo Bruno. Brunão, não deu para te acompanhar no pagode não, mas estamos juntos sempre aí. Toda vez que a gente puder estar junto, vamos estar juntos aí. Desejando para a gente aqui um bom programa. O Kaique Rocha, ele falou que é o Memphis no Depay, se é que você me entende. Vamos lá. Galera, olha só, a gente tem aqui o objetivo nessa live de chegar aos 14 mil inscritos no Bora para Resenha. Vamos, gente. Vamos lá, galera. Já está legal, a gente já avançou nesse objetivo. Estou pedindo aí, estamos juntos hoje. Vamos chegar aos 14 mil inscritos hoje, é só você clicar no botão de se inscrever ao lado do vídeo, é tranquilo, fácil e não dói. Além de tudo, preserva o seu dedo, que se não fizer isso, ele vai cair. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos lá. Dois jogos amanhã. Dois jogos amanhã. Deixa eu só passar as novidades aqui. Vamos começar pelo jogo das quartas? Vamos, deixa eu passar só as novidades aqui da Mons em relação às apostas. A gente dava aquele pulo do gato aqui, Léo. Por exemplo, está jogando, isso vale mais, na verdade, para os jogos de sábado, porque amanhã o Brasil é um pouquinho favorito com a Croácia, a Argentina é um pouquinho favorito com a Holanda, mas as NFTs de Brasil e Argentina têm o P1, peso de raridade 1, que são R$921,00, e da Croácia e da Holanda dá 2, que são intermediários e R$560,00 e poucos. Isso, isso. E o que acontece, vou supor, por exemplo, vai jogar Marrocos e Portugal. Marrocos é aquela mais barata, de R$93,00, e Portugal é de R$560,00, intermediário também. Então, o que a gente fala, quando o time menor no valor de NFT está ganhando o jogo, você deixa para comprar no finalzinho da partida, você compra ali que você vai ter a premiação. Isso não existe mais. Isso aí valeu até as oitavas de final. Quem aproveitou esse pulo do gasto... Todo mundo agora é cachorro grande. E lembrando, essa regra não mudou agora. Não mudou. Já fazia parte. Isso. Isso só valeria até as oitavas de final. Isso. E aí é o seguinte. Então, você quer comprar, você quer apostar, por exemplo, amanhã na Croácia, que vai pagar mais que o Brasil, em teoria, porque menos gente tem na Croácia, compra antes de começar o jogo. Comprou agora. O jogo começou. Então, você vai poder comprar, vai ter a sua NFT normalmente, vai ficar na sua arte bonita, camisa estilizada da Croácia feita pela Mônus, mas você não vai ganhar dela nesse dia especificamente. Então, é o seguinte. Outra coisa importante. Empatou o jogo, amanhã está rolando. Para quem, por exemplo, o Léo que é acostumado com a aposta, o Léo gosta muito de bolão, o Léo gosta muito do Cartola. Verdade, verdade. A gente já sabe isso. Mas, por exemplo, está rolando um jogo amanhã, Brasil, Croácia, Fusca, terminou empatado, é empate. O resultado dos pênaltis não vale para a NFT Cup. Então, ambos ganham. Isso. Não é o resultado da classificação. É o empate para cada seleção. É o resultado do jogo. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo em Marrocos. Provocação conosco. Eu e o Léo temos Marrocos. A última mudança não é mudança. Na verdade, isso é uma novidade boa, que está tendo um bônus agora de premiação para cada jogo. Jogo de quarta e final, por exemplo, R$2.260. para os vencedores aí. Então, quer dizer, é uma grana a mais que entra para ser compartilhada ali para os vencedores. Já é um dinheiro a mais, como diz o Elton, um dinheirico a mais. Então, tem novidades aí. É um plus a mais. Seria um plus a mais. Não tem mais aquele pulo do gato. Apenas para esclarecer. A prorrogação agora, a NFT Cup vale 120 minutos. E tem esse bônus, dá bônus para o valor das quadras de final. Depois, na semifinal, dobra isso. E na final, mais ainda. E nós vamos voltar a falar que amanhã eu prometo que eu trago tudo certinho. Os prêmios que serão sorteados após a Copa do Mundo. Tem Playstation. Tem camisa do Brasil. Tem camisa do Brasil. E tem viagem para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Aqui, com acompanhante. Ingressa para dois jogos. O Bora para a Resenha estará presente em México, Canadá e Estados Unidos. Anote aí. Abertura. 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 Abertura.